Estamos de volta e como amanhã é o dia das mães, a gente vai conversar sobre gestação com o doutor Leandro de Gesso, ginecologista. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, Maíta. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Quanto tempo você não está aqui conosco, né? É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu de estar aqui presente novamente. Já faz um bom tempo, né? Bom, e a gente vai falar hoje desse período tão abençoado da mulher, que é o período que ela está esperando o bebê, tá? Então vamos começar assim, na questão de atividade física. A gente vai falar de tudo, mas a mulher, ela pode, ela deve fazer atividade física? A partir de quanto tempo? Como que funciona isso? Primeira coisa, a mulher tem que entender que o corpo dela muda. O corpo dela é um antes da gestação, durante a gestação é outro e ele muda durante a própria gestação. Logo após o parto, ele modifica novamente até voltar à normalidade. Certo. Pensando no ponto de vista da atividade física, a mulher pode fazer atividade física, não existe restrição em relação à atividade física. Qualquer uma? Não. Lembra que eu disse que o corpo da mulher muda? Certo. Então existem atividades físicas que são recomendadas para a mulher e outras não são recomendadas. Nesse período? No período gestacional. No período gestacional. Então uma atividade física que contenha impacto já está fora de cogitação durante a gestação. Mas a mulher, ela pode fazer caminhada que é importante, é interessante. Ela pode fazer hidroginástica. O pilates ela pode fazer. Então temos muitas atividades que podem e devem ser feitas. E nós mostramos hidroginástica hoje aqui para a gestante. Então, muito interessante. E outras que não devem mais ser feita. Tá. É mito ou verdade? E por que após o terceiro mês só? Ou ela pode desde o início fazer atividade física? Se a gestação for uma gestação que transcorrer de uma forma saudável, não existe uma contraindicação antes dos três primeiros meses. Ela pode fazer. Mas é que é muito comum, às vezes a paciente chega no consultório falando que está com dor, que às vezes teve um sangramento tipo burra. Então você começa a olhar aquela gestação numa atenção especial. Inclusive os enjoos também, eles acontecem nesse período? É mais comum nesse período. Existem casos mais raros que a mulher pode passar a gestação inteira com enjoos e vômitos. Mas é mais comum que ocorra nos primeiros três meses de gestação. Para que se tenha uma gestação saudável, o que a mulher deve comer a mais, passar a ingerir a mais e o que ela deve evitar? A mulher, ela precisa entender que ela precisa de uma média calórica ao longo da gestação de 300 calorias a mais por dia. Claro que essa distribuição, ela varia de acordo com o período gestacional que ela se encontra. Porém, não existe muito segredo em relação a uma gestação saudável, da forma alimentar, a uma pessoa que não está saudável. Então uma pessoa, tanto gestante quanto não gestante, precisa comer frutas, legumes, hidratar bastante líquido, evitar excesso de gordura, evitar excesso de carboidrato. Então a base alimentar de uma alimentação saudável de uma mulher não gestante, ela não varia muito em relação a uma gestante. Quantos quilos a mais que ela poderia engordar, na média que vocês sugerem que seja ideal? A média até 12 quilos, aproximadamente. 8 a 12 é um peso, um ganho ponderal que fica dentro do padrão, que é saudável. Mas lógico, tudo depende. Às vezes a mulher engorda 10 quilos, mas ela engorda 10 quilos comendo apenas besteira, comendo muito carboidrato, muita gordura. Isso, não é legal. Aí você pensa do ponto de vista ponderal, de peso, ela está dentro do padrão. Mas e a qualidade dessa alimentação? E isso é ruim para ela e para o bebê? Para os dois. Para os dois, né? Bom, para a gente encerrar então, doutor Leandro, na questão da atividade física, até quando a mulher pode continuar fazendo? Até tipo uma semana antes de ganhar o bebê? Até quando ela consegue, ela pode fazer isso? Porque a barriga vai aumentando. E aí? O fator que vai determinar até quando ela vai fazer atividade física é até quando ela se sente bem. Se sente bem, ok. Até quando ela consegue fazer uma hidroginástica e sair da hidroginástica bem. E isso vai depender dela? Isso depende de cada pessoa, de cada organismo. Tá. E aquela mulher que sonha, né? Que quer ter parto normal. Existe alguma coisa que durante esse período possa ser feito para tentar direcionar para o parto normal? Ou isso também depende de mulher para mulher? Também depende de mulher para mulher. Tem mulher que tem estrutura óssea da bacia que impede o parto normal. Tem outras que tem a estrutura óssea da bacia que favorecem o parto normal. Mas não é só a estrutura óssea. Existe também a musculatura, principalmente a perineal. Então, existem algumas atividades que podem fortalecer a musculatura perineal e isso ajuda na hora de ter o parto normal. E essas atividades, elas devem começar a partir de quantos meses? Logo no início? Como que é? Essas atividades, elas devem vir antes da gestação. Ah, ok. Quanto melhor for a musculatura, melhor é durante o trabalho de parto. Mas também não existe uma relação. Eu sonho em ter um parto normal, eu vou fazer tudo certinho e isso vai ser uma garantia que eu terei um parto normal. Certo. Lógico, você fez tudo voltado para o parto normal, a possibilidade de você ter um parto normal é muito maior. Mas não é garantia. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação. E você quer deixar algum recado para as mães, para as futuras mamães? Você fique à vontade. Eu que agradeço a presença. Eu queria falar para vocês, mamães e futuras mamães, que se dediquem à gravidez. Façam seu pré-natal, comam direito, façam a atividade física e tenham um ambiente familiar, se possível, com harmonia. Por quê? O ambiente familiar também faz parte da saúde da gestação. É complicado você ter uma gestação saudável num ambiente extremamente problemático. Você tem que ter tranquilidade, né? Tem que ter tranquilidade.